Não basta Se você já foi ungido Revestido da unção Pode vir a tempestade Você passa o Rio Jordão Junte a força e o poder Se abrace com a fé Faça o inimigo ver Quem você é Seja forte e não se renda Aos manjares deste mundo Se mantenha na postura De um fiel Você não está vencido Seu nome por Deus foi escrito No livro da corte do céu Vai apagar a sua história E escrever outra vez O que Deus vai fazer É inacreditável Homem nenhum fez Vai abater seus inimigos Na forma da sua lei Vai agir sobre o efeito De um ciclone quando vem Destruindo toda a terra Em defesa de um fiel Agindo ele desse jeito Põe o inferno pra cair Incomparável e invencível A sua forma de agir Ele faz o que bem quer Quando quer Ninguém pode impedir Vai mudar o rumo de tua história Vai fazer você acreditar Que esta luta é chuva de verão E logo vai passar Quem pensou que tinha te vencido Admirado vai ficar porque Na sua vida o inacreditável Deus irá fazer Vai apagar a sua história E escrever outra vez O que Deus vai fazer É inacreditável Homem nenhum fez Homem nenhum fez Vai abater seus inimigos Na forma da sua lei Vai agir sobre o efeito De um ciclone quando vem Destruindo toda a terra Em defesa de um fiel Agindo ele desse jeito Põe o inferno pra cair Incomparável e invencível A sua forma de agir Ele faz o que bem quer Quando quer Ninguém pode impedir Vai mudar o rumo de tua história Vai fazer você acreditar Que esta luta é chuva de verão E logo vai passar E logo vai passar Quem pensou que tinha te vencido Admirado vai ficar porque Na sua vida o inacreditável Deus irá fazer Na sua vida o inacreditável Deus irá fazer Na sua vida o inacreditável Deus irá fazer Sim E logo vai passar